Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a Alessandra aqui do canal Ale Mimos, então se você é novo, tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal. Se ainda não é inscrito, eu convido a se inscrever, ativar o sininho, pra ficar por dentro de todo o passo a passo que rolar aqui no canal. Hoje nós vamos estar fazendo mais uma tiarinha, olha que fofura, bem facinho, não é difícil e fica um luxo, uma lindeza, delicadinha, mostrando aqui de pertinho pra vocês. Então, vamos lá pro passo a passo? Materiais pra fazer essa tiara, uma tiara de ferrinho, pérola número 4, pérola número 3 e pérola número 6 de duas cores. Nailo e agulha, tô usando aqui o nailo 030, vou colocar aqui três pérola, ou duas pérola número 3, duas, pérola número 3 de novo e uma pérola número 6 desse jeito. Aqui, agora eu vou dar meu nozinho aqui, vou amarrar aqui e já vou. Olha pessoal, deu nozinho, queimei a pontinha e agora eu vou entrar com a agulha aqui, ó, pra esconder o nozinho aqui dentro. Vou puxar aqui, ó, puxei, o nozinho entrou pra dentro, vou subir nessas duas e agora eu vou colocar, se aqui tá a branca, a perolada, vou colocar uma preta, duas, número 3, uma, duas e uma branca, que é a perolada. Vai ficar assim, ó, deixa eu virar aqui. Meu nailo tá saindo aqui nessas duas, ó, meu nailo tá saindo aqui, aqui, eu vou entrar nelas por baixo, meu nailo tá saindo por cima, eu vou entrar nas duas por baixo e puxo. Puxei, vou entrar aqui, ó, meu nailo tá saindo aqui, vou entrar na preta e subir nas duas, três aqui, número 3. Pronto. Aí, aqui tá saindo branca, né, vou colocar uma preta, duas, número 3 e uma branca, perolada, ficando assim. O nailo tá saindo aqui, ó, lá em cima, vou entrar por baixo e puxar. Viro, viro o meu trabalho, entro aqui na preta, entro nas duas, número 3 e vou fazer essa sequência aqui, até dar o tamanho que eu quero. Como aqui tá saindo branca aqui, ó, tem a branca aqui do lado, vou colocar a preta, duas, número 3 e a branca, né, a perolada. Vai ficar assim, ó, meu nailo tá saindo aqui, nessa número 3, vou entrar nelas por baixo e puxo. Então, viro o meu trabalho, subo na número 6 aqui, preta, e nas duas, três aqui, e fica assim. Então, aqui eu vou fazer até completar o tamanho que eu quero, que é 31 centímetro ou 30. Vou fazer aqui, já volto com vocês pra fazer a segunda parte. Olha, pessoal, terminei aqui essa primeira parte, né, ó como é que fica a primeira parte. Deixei aqui com 31 centímetro. Como a minha tiara é 38 centímetro, quando eu deixo com 30 centímetro, aí eu começo a costurar ela, deixando 4 centímetro aqui. Quando eu deixo com 31, eu deixo 3,5 centímetro pra começar a costurar. Mas agora nós vamos fazer a segunda parte aqui. Olha, agora nós vamos usar só a pérolazinha número 4. E meu nalho tá saindo aqui, ó, terminei aqui. Meu nalho tá saindo nessas duas, número 3. Eu vou colocar 4, número 4. Uma, duas, três, quatro. Coloquei 4 pérolazinha número 4. Meu nalho tá saindo nessas duas aqui, ó. Eu vou entrar, descer nessas outras duas aqui. Tá vendo? E vou puxar. Puxei, ficou assim. Vou colocar mais 4. E agora o processo é só esse, até o final. Colocando 4, número 4. 4 pérola número 4. E descendo, ó. Meu nalho tá saindo aqui nessas duas pérolazinhas. Vou descer nessas duas aqui. Puxo, olha, vai ficar, vai ficando assim. Vou colocar aqui mais 4, só mais essa vez. Pra vocês verem. Mas não tem segredo, é só isso. Coloquei aqui mais 4 pérola. Ó, 4. Tá saindo aqui dessas duas, vou descer nas outras duas lá. Ó, então vai ficar aqui. Deixa eu desenganchar aqui. Aqui, enganchou aqui meu nalho. Olha. Vai ficar assim. Então, eu vou fazer a minha aqui até o final. E já volto o resultado aqui pra vocês. Pra nós costurar na tiara. Olha, pessoal. Terminei aqui a trama, né? Agora nós vamos costurar ela. Fiz a segunda parte todinha. Como fica lindo, ó. Agora vamos costurar ela na tiara aqui. Deixei com 30 e 1 centímetro. 30 centímetros. Agora vou costurar aqui, ó. Já coloquei a agulha aqui, o nalho. Já deu nozinho. Deixei aqui com 30 centímetros aqui. E meu nalho tá saindo aqui, ó. Já amarradinho. Vou passar dentro dessas duas aqui, ó. Prata. Dessas duas, número 3. Então, aqui, ó. Vamos costurar elas. Volto aqui de novo no tecido. Só a primeira eu costuro duas vezes. As outras eu costuro uma vez só. Já tá bom. A primeira aqui eu vou passar duas vezes. Agora eu vou pra próxima. Que é essas duas aqui, ó. E assim, ó. Vou enfiar aqui dentro do tecido. Saí aqui do outro lado. E agora eu passo dentro das duas pérolas, ó. Passei dentro das duas pérolas. E assim eu vou costurando. Agora eu volto só no tecido aqui, ó. Da tiara. Pegando bem aqui o tecido. Levanto o olho se pegou o tecido direito. E puxo. Olho bem aqui se não ficou enganchado o nailo. Puxo. E vou andar pra próxima. Então, eu vou costurar essas assim. Essas número 3 aqui, ó. Vou costurar tudinho até chegar no final. Costurei essa, costurei essa. Vou passar pra essa aqui agora. Ó. Vou vir pra essa aqui agora. Então, o processo é só esse. Costurando essas do meio aqui, né. Então, eu vou costurar essa aqui agora. E é só isso, gente. Vou costurar as minhas aqui. Costurar ela todinha. E volto com ela pronta pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal. Terminei de costurar. Ó. Vou mostrar bem de pertinho aqui pra vocês verem. Olha que fofura que fica. Gente, fica linda. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Bem facinho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.